É dia de falar de tecnologia no nosso quadro semanal, o F5. A Carol Beguelini e o Vinícius Leal capricharam nessa edição do F5, porque a gente vai falar sobre o Pix. Antes da gente conferir o conteúdo que eles prepararam para a gente, deixa eu só trazer umas informações aqui para a nossa audiência. O Pix foi lançado há pouco mais de um mês. A gente falou, né, Totó, em outras ocasiões aqui no A Casa é Sua, sobre o lançamento que ocorreu em 16 de novembro. Tem aí pouco mais de um mês. Nesse período, 83 bilhões de reais foram movimentados somente utilizando a ferramenta do Pix. O valor médio das transações entre pessoas, e aí considera pessoas físicas e jurídicas, nesse bolo todo, nesse primeiro mês é de, em média, 496 reais as transações. E uma última informação é que o Pix já foi utilizado por 46 milhões de pessoas aqui no país. E lembrando que é uma tecnologia pioneira aqui no Brasil. Agora sim! Fernando, roda a vinheta! Vamos conferir junto! A Casa é Sua! F5! Tudo em TVC! Você já passou por algum aperto na hora de fazer transferências ou realizar algum pagamento? Hoje, as modalidades disponíveis como TED e DOC têm algumas restrições de horário que podem atrapalhar as transições financeiras. Imaginem se fosse possível realizar uma transferência em menos de 10 segundos, e o melhor, a custo de centavos. Tudo isso é possível com o Pix. E no F5 de hoje, vamos falar sobre essa nova possibilidade de realizar pagamentos e transferências que está inovando o mercado brasileiro. Continue ligadinho aqui com a gente para saber mais. Para fazer o cadastro, tanto pessoas físicas como jurídicas precisam ter uma conta transicional, conta corrente, poupança ou de pagamento, em algum prestador de serviços financeiros, como banco, fintech ou alguma plataforma de pagamento. O registro vai acontecer nos próprios canais do banco no qual o usuário tem conta, como internet banking ou algum aplicativo. O cliente deverá informar a sua instituição financeira qual a chave Pix vai querer usar para fazer o seu cadastro. Ao definir a chave e dar o consentimento, a instituição financeira envia a informação do cliente para o banco central finalizar o cadastro em seu sistema. Assim, bancos, fintechs e outras instituições financeiras serão intermediadores entre o banco central e o consumidor final. Para fazer o cadastro da chave e passar a usar o Pix, basta procurar pela seção Pix dentro do aplicativo ou internet banking do seu banco. Todas as instituições financeiras participantes são obrigadas, pelo regulamento do banco central, a mostrar a nova opção no seu menu de plataformas. O Pix é o novo meio de pagamentos criado pelo Banco Central do Brasil que facilita a transferência de dinheiro entre pessoas, empresas e até o recolhimento de impostos e taxas de serviço, entre outras possibilidades. As transferências via Pix são instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo o feriado, viu? Ou seja, com o Pix é possível realizar transferências entre diferentes instituições da mesma forma que se transferem entre contas do mesmo banco. O Pix ainda traz uma novidade para facilitar e trazer mais segurança às transferências, as chaves Pix. Com ela, ao invés de você precisar informar e pedir todos os dados bancários, você pode utilizar uma única informação para realizar suas transferências. O que é uma chave Pix? São uma forma de tornar o processo de enviar e receber dinheiro ainda mais fácil e seguro. Com elas, ao invés de precisar informar ou pedir todos os dados bancários de uma pessoa ou empresa, você pode utilizar uma única informação para realizar e receber suas transferências. Sua chave Pix pode ser criada utilizando seu CPF ou CNPJ, seu telefone, e-mail ou uma chave aleatória. Benefícios do Pix Rapidez As transferências e pagamentos são concluídos em até 10 segundos. Segurança e facilidade Com as chaves Pix, não é necessário informar todos os dados bancários e pessoais para receber transferência ou pagamento, mas sim somente uma das chaves cadastradas. Disponibilidade O Pix pode ser enviado e recebido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Custo mais baixo Para pessoas físicas, o Pix é gratuito. Para pessoa jurídica e estabelecimento, ele pode ter um custo, mas muito menor do que os demais meios de pagamento. Lembrando que em alguns bancos, o uso do Pix é gratuito até mesmo para pessoas jurídicas. Então ele tem uma segurança muito robusta, falando em tecnologia de segurança da informação. E outro fato importante é que para utilizar o Pix, você tem que logar no seu banco. Então a segurança do Pix é a mesma segurança do que fazer uma transação bancária. Você precisa ter o seu aplicativo, ter as suas credenciais, sua senha. No Banco do Brasil, por exemplo, tem que estar cadastrado o seu celular ou o seu computador para poder validar uma transação. Então você não utiliza o Pix se não acessar a sua instituição financeira que você escolheu para cadastrar o seu Pix. Existem golpes? Existem. Existem muitos golpes, mas que não são invasão. Eles são golpes de enganação. Por exemplo, hoje, como o Pix está muito falado, os bandidos se aproveitam e enviam no seu e-mail mensagens, informações pedindo para você cadastrar o Pix, para você fazer a sua senha, sua chave. E nesse momento que você clica e baixa um arquivo danoso, que não que ele vá invadir pelo Pix, mas ele vai capturar os seus dados. Quando você cadastra lá, ele pede seus dados bancários, sua senha e automaticamente ele pega os seus dados e aí é onde ele faz a fraude. Pix é realizado dentro do aplicativo. Então, você acessando o aplicativo, você está dentro da segurança bancária. Aí você está seguro. Se você acessar fora do aplicativo, você não está acessando o Pix e provavelmente isso pode ser uma possível fraude. As opções disponíveis para transações entre bancos diferentes se limitavam ao TED e o DOC. Ambos funcionam apenas em dias úteis e não exigem valor mínimo de transferência. O TED pode ser creditado no mesmo dia se a transferência for feita até as 17 horas e aceita quantias superiores a R$ 5.000. Se a transferência for feita após esse horário, o dinheiro só cai na conta destino no próximo dia útil. Já o DOC só cai no dia seguinte no caso de transferências feitas até as 22 horas e tem um limite de R$ 4.999. Para operações feitas após esse horário, o valor transferido só cai no segundo dia útil após a conclusão do processo. Com o Pix, você pode fazer transferências e pagamentos aos finais de semana, feriados, 24 horas por dia. Além disso, o processo é concluído em segundos, bem mais rápido do que um DOC. O Pix também pode ser feito entre contas do mesmo banco. Hoje, esse tipo de operação só pode ser feita via TEF. Agora é claro, para fazer um Pix, é preciso que o pagador e o recebedor tenham conta aberta, seja corrente ou poupança, em alguma instituição financeira. E aí, gostou das inovações no mercado financeiro? A tecnologia pode realmente deixar a nossa vida mais prática, não é mesmo? E aqui vai terminando o último F5 do ano. Desejamos a todos boas festas e até a próxima atualização.